Opa, opa! Uma malandragem! Um golpe sujíssimo! Que coisa mais vergonhosa! Agora vai, galera! Agora vai! Dia do Rei, né? Claramente, como deve ser. Ah, quatro peões. Olha aí, ó. O jeito que vocês gostam, né? Será que vocês gostam desses negócios? Aqui... Eu vou agradar o público. Certo? Correndo risco da minha própria saúde no Tidal Tuesday. Velho e bom Gambito Benco. Nunca critiquei. Quem disse que eu já critiquei o Gambito Benco, claramente, tá em fake news. Gambitinho bonito, cheiroso. Agora, ó. Sacar no flanco d'amo. Olha que beleza! Nunca critiquei, essa é a verdade Ué, só tem dois lances Ou toma de dama ou toma de cavalo Não tem muito mistério aqui, né Será que caiu a conexão? Ih, ela tá com a conexão meio ruim, hein Ué, pensei que a conexão no Canadá Fosse boa Ah não, caiu a conexão Bom, eu devo comemorar ponto por conexão? Ou devo me manter nos limites da esportividade, dignidade, entendeu? Fingir que não é comigo, fazer, né? Dizer que não Ou vocês acham que em má fase Até ponto por conexão deve ser comemorado? Comemorado Ah não, voltou? Não, não, não Vai rolar a dancinha da conexão Fio se concretizar Very low leg Ih, voltou com tudo Voltou com o Excellent Connection Não, trocou a conexão E agora voltou com tudo Ai meu Jesus Me ajude Porque agora com essa conexão É que eu quero ver, né? Bom E eu, ela com essa conexão E eu tentando conectar as minhas torres Já seria um bom começo aqui, né? Se eu conseguisse Vou jogar um torre aqui E jogar um E6 O que vocês acham desse plano, né? Fazer esse plano primitivíssimo aqui Extremamente primitivo Mas é o que temos pra hoje Não rolou a vitória da conexão E seria bem-vindo, hein? Vídeo de passagem Vou aqui fingir pra vocês que É cinco agora? Vou com um Pocotó Fazer um Pocotó Do centro Como deve ser, né? O problema do Gambito Benko É esse aqui Eu fico com um Pion a menos, né? Esse é o problema do Gambito Benko Tirando isso, é ótimo Mas agora, por exemplo Que a partida abriu Esse Pion começa a fazer falta Por exemplo A5 já é um lance bem chato aqui Entendeu? Putz, mas ela tá com Alguma coisa tá acontecendo de errado Aí com ela, hein? Quase ficando com pena Mas Vou seguir jogando Mas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto